Aleluia, 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 aleluia Levantai vossa cabeça e olhai Pois a vossa redenção se aproxima Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O nação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando vir de Jerusalém cercada de exército Ficai sabendo que a sua destruição está próxima Então, os que estiverem na Judéia Devem fugir para as montanhas Os que estiverem no meio da cidade Devem afastar-se Os que estiverem no campo Não entrem na cidade Pois estes dias são de vingança Para que se cumpra tudo o que dizem as escrituras Infelizes das mulheres grávidas E daquelas que estiverem amamentando naqueles dias Pois haverá uma grande calamidade na terra E ira contra este povo Serão mortos pela espada E levados presos para todas as nações E Jerusalém será pisada pelos infiéis Até que o tempo dos pagãos se complete Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra, as nações ficarão angustiadas Com o pavor do barulho do mar e das ondas Os homens vão desmaiar de medo Só em pensar no que vai acontecer ao mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o filho do homem Vindo numa nuvem com grande poder e glória Quando estas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça Porque a vossa libertação está próxima Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvai o exaltai-o E no século sem fim Louvai o exaltai-o E no século sem fim Louvai o exaltai-o E no século sem fim Louvai-o, exaltai-o, pelos séculos sem fim Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Nas últimas semanas, somente na semana passada, essa semana Nós temos ouvido os Evangelhos E os Evangelhos têm tratado desta realidade Da segunda vinda de nosso Senhor Deste Deus que virá, nós sabemos que Ele veio uma primeira vez Esse verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria Nasceu, viveu em nosso meio Se entregou por amor a cada um de nós, morreu na cruz Ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Mas Ele virá para julgar os vivos e os mortos Essa é a fé da igreja, nós rezamos no creio Creio neste Deus que virá para julgar os vivos e os mortos Nós rezamos na liturgia que nós esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa É a fé na igreja, é aquilo que nós rezamos na liturgia Aquilo que nós rezamos na Santa Missa Que estamos esperando a vinda de nosso Senhor Isso é real Mas veja, os primeiros cristãos já esperavam a vinda de Jesus Eles achavam que esta vinda de Jesus seria iminente Seria logo após a sua ressurreição Você imagina, depois de tantos sofrimentos, humilhações Destruição do tempo, exílio e tudo mais Falando do povo judeu Mas também os primeiros cristãos ali, a igreja primitiva Toda a realidade que eles passaram ali De sofrimento, os mártires ali Aquelas pessoas que morreram defendendo a fé por amor Ao cristianismo Então eles acreditavam, olha Diante de tantos sofrimentos, de tantas realidades Jesus precisa voltar logo Precisa voltar logo para quê? Para estabelecer o seu reinado sobre a terra Para renovar esse mundo E nos libertar de tanta realidade Nos libertar, né Dessa realidade do império Dessa realidade dos poderes Que querem oprimir o povo de ser de Deus Que querem nos castigar Aquela realidade que o povo vivia no início da igreja, né A igreja primitiva Então, este povo também acreditava Mas veja Jesus não veio Não aconteceu a segunda vinda de nosso Senhor E assim como não aconteceu a segunda vinda de nosso Senhor Eles tiveram que ir se adaptando A uma maneira diferente Não, Jesus não veio Então nós precisamos ir Se adaptar a uma maneira diferente De viver Portanto, precisamos aprender a viver com fé Sem perder a esperança Sem perder o ânimo Sem desanimar E por isso que entra todo o contexto Depois As cartas de São Paulo E tudo mais Para dizer Mesmo que Jesus não venha agora Eu preciso estar preparado Porque nós não sabemos A palavra diz Que nem mesmo o filho sabe Só o pai sabe O momento certo Que Jesus voltará Nós não sabemos o momento Mas olha o risco que nós também corremos Nós também corremos Jesus, olha Mas se fala tanto em segunda vinda de nosso Senhor Ou melhor Não se fala mais tanto Agora Nós vamos entrar já no tempo do advento Próximo domingo Nós já vamos entrar no tempo do advento Estamos encerrando Estamos na 34ª semana do tempo comum Essa semana Vamos entrar no tempo No ano novo Podemos dizer assim Na igreja Vamos entrar nesse tempo de graça E vamos estar falando bastante Da segunda vinda de Jesus Mas como nós ouvimos sempre No tempo do advento Nós ouvimos sempre No evangelho Falar da segunda vinda de Jesus Qual é a nossa tendência? Nós nos acomodamos Ah, mas sempre vai ser assim mesmo Lá vem novamente os padres Falar desse negócio de segunda vinda Falar de que Jesus vai voltar Mas Jesus que vai voltar Nunca chega Corremos o risco E corremos o risco E isso pode ser uma obra do inimigo Colocando no nosso coração Esta acomodação Para que nós nos acomodemos E é aqui que nós vamos despertar Para essas realidades Nós vamos despertar Para essas realidades Porque E se Jesus chegasse hoje Na minha vida Será que eu estaria preparado? Se Jesus chegasse hoje Na sua vida Se Jesus Hoje fosse O dia da segunda vinda De nosso Senhor Será que eu estaria preparado? É certo que nós Não estamos 100% preparados Nós não estamos 100% preparados A palavra de Deus Que o justo Pega sete vezes por dia O justo Nós não estamos Mas será que nós estamos Pelo menos lutando Para que o Senhor Nos encontre Nesta vida Reta Nesta vida Nesta busca de santidade Será que há um desejo Nosso coração De acertar? De corresponder A graça Que nós recebemos De Deus? Vamos pensar Nessa realidade Porque senão Nós vamos nos acomodando E vamos nos entregando Às realidades da vida Vamos nos entregando Às prazeres da vida E se o Senhor Chegar hoje Mesmo com a Eucaristia Que eu busco Com a vida Talvez de oração Que eu busco Eu corro o risco Também de me perder Se eu não estiver Colocando em prática A Eucaristia Que eu estou comungando Se eu não estiver Deixando que esta Eucaristia Vá transformando A minha vida Se a vida de oração Que eu estou rezando Não me leva Ao encontro do próximo Não me leva A ser uma pessoa Melhor dentro de casa No meu grupo Lá no meu bairro Não me faz uma pessoa melhor Alguma coisa está errada Se a minha vida em Deus Não me torna uma pessoa melhor Não é Deus Que não está fazendo a obra É porque eu não estou Aberto àquilo que Deus Quer fazer na minha vida Se a minha vida em Deus Se a minha busca por Deus A minha busca de santidade A meu texto que eu rezo A minha busca da palavra A Eucaristia que eu participo Não faz com que eu seja Um esposo melhor dentro de casa Uma esposa melhor Uma mãe melhor Um pai melhor Um filho melhor Alguma coisa está errada Porque Deus vai transformando A nossa vida Mesmo que seja aos poucos Alguns é com uma certa lentidão Alguns demoram um pouco mais de tempo Mas é certo que Deus precisa e deve ir Trabalhando o nosso coração Para ir nos preparando Para esse dia Talvez Você e eu Talvez nós não vejamos A segunda vinda de Jesus De forma gloriosa Como fala o Evangelho Mas É certo que nós Ele vai nos chamar um dia Um dia nós Ele vai nos chamar Se eu perguntasse aqui Para vocês Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? E se for hoje? Tem alguns que querem? Eu não Hoje não Pode ser bem mais para frente Hoje não Pode ser daqui mais um tempo Por quê? Porque viver é bom Viver é bom Não é ruim viver Lógico que Deus nos chamasse hoje Deus é que sabe da nossa vida Deus é que sabe o momento certo Nós unimos também Nós não podemos ir contra os planos de Deus A vontade de Deus Mas eu não gostaria de hoje Porque é bom viver Mesmo em meio às contrariedades da vida Temos que Acolhendo a graça de Deus Aprender a viver nessa vida É bom ser de Deus É bom servir a Deus É bom conviver com os irmãos É bom viver em sociedade É bom viver em família É bom ser missionário É bom ser de Deus Porque Deus vai transformando a nossa vida E à medida que a gente vai vivendo Nós vamos também contagiando outras pessoas Temos que tomar posse dessa verdade Temos que tomar posse da palavra de Deus na nossa vida Temos que tomar posse deste Deus Que nos ajuda Enquanto Ele não vier Nos ajuda a viver com esperança e com fé O segredo desses homens de Deus Dessas mulheres de Deus E da igreja que permanece Desde aquela época Até agora em pé É porque Sempre tiveram homens e mulheres Firmes Pessoas que não desanimaram Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Nós estamos aqui Por causa da fé de muitos outros Nossos antepassados Por causa da fé de muitos Que permaneceram firmes Fieis Não só dos santos e santas Que estão no altar não Mas de nossos pais De nossos avós Bisavós Que nos ensinaram A permanecer firme Nos ensinaram as orações mais simples Mas também de quantos homens e mulheres Que permaneceram fiéis nessa igreja E permaneceram dando testemunho Por isso que eu e você e nós estamos aqui hoje Essa igreja que há mais dois de dois mil anos Com tantas realidades Com tantas provações Que já passou Esses dias Tinha tão bonito Dom João estava celebrando em casa Lá no seminário Para o seminarista Ele disse Vocês se assustam hoje Com as realidades que a igreja vive Às vezes de calúnia De formação De provação A igreja vive Um dos melhores momentos hoje Da sua história A igreja já passou por muitas provações Por muito sofrimento Em momentos que parecia Que a igreja ia Ia até mesmo se acabar Por tantas realidades Mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Nada vai derrubar esta igreja Que é de nosso Senhor Jesus Cristo As portas do inferno Não prevalecerão sobre ela Que foi fundada sobre a rocha Sobre nosso Senhor Jesus Cristo E essa igreja permanece Porque Porque homens, mulheres de Deus Permaneceram firmes E este é o convite de nosso Senhor Para nós hoje Como está a minha fidelidade? Como está a sua fidelidade? Porque o finalzinho aqui Do evangelho de hoje diz assim Quando estas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça Porque a vossa libertação está próxima Aí você diz assim Nossa, nós estamos vendo tantas coisas, né? É guerra É o terror Você diz, eu fui falar terror Falei terremoto, né? Me atrapalhei Mas terremoto também, né? Acontece agora nos últimos tempos Terror, terremoto, guerras Né? Essa realidade agora de Mariana Meu Deus do céu O que que causou, né? Estamos rezando aqui na Canção Nova Para o povo Povo mineiro Tantas realidades, né? Que vem toda essa realidade agora Aquecimento global E tudo mais Nós olhamos para essas realidades Nós dizemos assim Nossa, Jesus vai chegar logo É a volta de Jesus Mas também já aconteceram Na história da igreja Na história do mundo Aconteceram várias situações também Que levou o povo a se questionar É agora que Jesus vai voltar É agora que Jesus vai chegar Para dizer para você Esses sinais Demonstros Demonstros que Jesus pode chegar A qualquer momento E cada vez mais Nos aproximamos A volta de Jesus Sim Que o tempo vai passando E cada vez mais Nos aproximamos A volta de Jesus Mas isso Não deve nos causar medo Nosso coração Porque o homem de Deus A mulher de Deus Aquele que confia Aquele que busca Ele não espera A segunda vinda com medo, não Ele tem certeza De quem ele colocou A sua confiança Por isso que a palavra Diz aqui Quando essas coisas Começarem a acontecer A palavra diz Para você ficar com medo? Sim? Sim ou não? Acho que vocês estão dormindo, né? A palavra diz Para você ficar com medo? Sim ou não? Sim? Eu vou ter que ler O evangelho de novo Quando essas coisas Começarem a acontecer É para nós desanimar? Ficar com medo? Jogar tudo para o alto? Como diz algumas pessoas Dizem assim E como que você está? Ai, está muito difícil Eu dou um passo para frente E dois para trás Ser cristão não é fácil É difícil A pessoa vive se arrastando Parece que a pessoa Depois que assumiu O compromisso De ser de Deus Depois que assumiu Um compromisso na igreja Depois que mudou de vida Se converteu Ela colocou um saco Nas costas E cada vez mais O saco está mais pesado Nossa, mas é muito difícil É pesado É não sei o que Depende como você encara A sua busca por Deus Vai ser mais pesado Mais difícil Se você viver Com essa sua vida De murmuração O tempo todo De reclamação E tudo mais Vai ser difícil sim Todas as vezes Que Jesus se encontrou Com as pessoas E que Ele curou As pessoas no Evangelho O que Ele fazia? O que você quer? O que você precisa? E a maioria das vezes Ele Eu acho que Todas as vezes Eu não estou enganado Ele não fazia nada Pelas pessoas Mas Ele convidava Ele convidava a pessoa Levantai-vos Peguei vossa cabeça Seja curado Tua fé te curou Jesus não fazia nada Eu preciso dar o passo Eu preciso querer Eu preciso querer Deixar com que a graça de Deus Renove a minha vida Transforma o meu coração Eu preciso querer No tempo novo Na minha caminhada de fé Meu irmão, minha irmã Se eu ficar só rezando Pedindo a Deus Que Ele faça na minha vida Deus vai fazer Mas à medida que eu tome posse Dessa graça O Senhor está falando aqui o quê? Para ficar com medo? Não Desanimar? Não Quando essas coisas Começarem a acontecer Levantai-vos O que Jesus falou para o paralítico Quando Ele curou ele? Levanta-te E anda Toma tua maca Levanta-te e Anda Levantar Significa Sabe o que isso significa? Viva como pessoa ressuscitada Viva como pessoa nova Sai dessa prostração Dessa melancolia Muitas vezes Muitas vezes nós Tiramos Parece que 75, 80, 90 99,9% Da nossa vida Para reclamar Parece que se a gente for olhar Para a nossa vida Para a nossa história Só tem coisa ruim Na nossa história Tem nada de bom Na sua vida Não Deus não fez nada De bom Nesse tempo todo Tem gente que está aqui Que já deve estar Com seus 60, 70 anos Talvez 80, não sei Nesse tempo todo Quando eu atendo as pessoas Eu pergunto A pessoa Às vezes Deus já fez 100 coisas boas Na vida da pessoa Na sua história Na sua família E a pessoa está sofrendo Por causa de uma situação Que ela fez Que ela cometeu Um pecado Lá talvez Na sua adolescência Que Deus já perdoou Porque ela já confessou Mas padre Eu não consigo me perdoar Ai porque eu não aceito De ter errado Se fosse no tempo Que fosse hoje Não sei o que Como se ela fosse Deus E ela não tivesse O direito de errar Quem disse que você Tem direito de errar Aprende com o erro Aprende com o seu pecado Não faça mais Não cometa mais Mas resolve ficar parado Lá atrás Resolve ficar parado No erro Não resolve Retoma a sua vida Jesus não gosta De gente melancóia De gente frágil Olhando para baixo Desanimado Não Levanta-te Olhe para frente Vivo com uma pessoa Ressuscitada Com uma pessoa nova Padre eu tenho Minha cruz Você não conhece O meu esposo Como diz o pessoal Muitas vezes Pobremas seus Por que foi casar Com ele Agora aguenta Sua cruz De ter pensado Antes Graças a Deus Que eu Não casei Então agora Estou livre Eu vou para casa Estou brincando Gente Você diz Eu estava descendo Saí da missa Aí eu estava descendo Veio para casa Estava um casal Saindo com três filhos Indo para casa Uma criança chorando Ele cuidando Ali no carro Falei para o outro padre Ai graças a Deus Vou para casa agora Vou tomar banho Fazer minhas orações Louvado seja Deus Mas estava brincando Gente Cada um na sua missão Cada um na sua vocação Cada um na sua vocação Com certeza Aquele casal Estava realizado ali Com aqueles três filhos Com aquela realidade Nós temos que ser realizados Com aquilo que Aquela vocação Que Deus escolheu para nós Que nós escolhemos também Que nós optamos Se não A gente vive Se arrastando No nosso ministério Na nossa vocação Na nossa vida Não Qual que sentido Na sua vida Levantai-vos Peguei vossa cabeça Viva com fé Viva como homem de Deus Como mulher de Deus E aí nós vamos aprendendo Irmão e minha irmã Que Enquanto nós Peregrinamos Nessa terra Muitas vezes Nós vamos ser jogados Na cova dos leões Muitas vezes Você vai ser lançado Na cova dos leões Como Daniel foi E Daniel foi lançado Na cova dos leões Por causa de ciúmes E eu esqueci de falar Pior que quando você Ainda mora com a sogra Aí piorou a situação Coitada da sogra Tem sogra que é uma santa Mas é uma brincadeira A gente brinca com as sogras Mas gente Daniel Se nós vamos pegar O capítulo 6 de Daniel Do início Daniel foi lançado Na cova dos leões E sabe qual O pior leão Que Daniel teve que enfrentar Não foi o leão lá Que estava lá Esperando para Bocanhar Daniel Quando eu estava lendo a leitura Eu estava pensando assim Se algum dia Eu encontrasse com um leão Se você algum dia Encontrasse com um leão Qual seria a sua Qual seria a sua oração Você ia correr Você ia lembrar de rezar Eu acho que não lembrarei De rezar não Eu ia correr Não ia resolver Imagina gente Um leão Na sua frente Mas sabe qual O pior leão Que Daniel Teve que enfrentar Não foi o animal Que estava ali Pronto para Bocanhar Daniel E através Da sua fidelidade Da sua oração Que ali Estavam mostrando A fidelidade Que a gente tem que ter A Deus Deus mandou o anjo Para fechar a boca Do leão Foi as próprias pessoas Que estavam junto Que foram escolhidos Junto com os governadores Lá nacionais Que o rei escolheu E um deles Era Daniel Escolhido E Daniel era Muito Um jovem Muito perfeito Em tudo Era um jovem Muito perfeito O capítulo 6 No início Vai falar isso Dessa realidade Era um jovem exemplar E aí os outros Por ciúme Eles falaram assim Como que a gente Vai pegar Daniel Ele é um jovem exemplar Em tudo Na ética Na conduta Em tudo ele é exemplar Vamos então Conversar com o rei Para que o rei Estabeleça uma Uma lei Vamos pegar ele Pela religião dele Olha só Nós sabemos Que ele é muito Fiel ao Deus dele Vamos pedir Para que o rei Estabeleça uma lei Todo aquele Que invocar A sua religião O nome do seu Deus Durante 30 dias Que não seja O Deus do rei Não seja Obediência ao rei Está errado Vai ser preso E tudo mais Está tudo o que No início Da carta Na carta aqui Do capítulo 6 De Daniel Daria O medo O medo Sucedeu-lhe Sucedeu-lhe no império Com a idade De 62 anos Pareceu bem Nomear 120 sátrapas Que eram as autoridades Por todo o império Acima dele havia Três ministros E Daniel era um dos três A quem se devia Prestar as contas Afim de não incomodar O rei Ora Daniel estava acima Dos outros ministros Pois tinha um espírito Tão fora do comum Que o rei Estava pensando Em dar-lhe autoridade Sobre todo o império Foi então Que os ministros Começaram a procurar Uma oportunidade Para surpreender Daniel Em algum desígio Contra os interesses Do império Mas nada puderam Encontrar de suspeito Já que ele era Muito honesto E não conseguiram Achar De incorreto Tiveram então De reconhecer Não vamos encontrar Para acusar Nesse Daniel A não ser Assuntos ligados Ao seu Deus A sua religião Esses ministros Foram pois dizer ao rei Viva o rei Dari Para sempre Os ministros Todos os prefeitos Governadores Conselheiros Todos estão de acordo Que tu ó rei Faça um decreto Determinando que toda pessoa Que no prazo de 30 dias Fizer alguma prece A um outro Deus Ou homem Que não sejas tu Ó rei Seja jogado na cova dos leões Agora então ó rei Sancione essa lei Pondo tua assinatura Nestes documentos Para que de acordo Com a legislação Dos medos E dos persas Ela não possa mais Ser alterada Ou modificada Três dias Ao Aí eles E o rei Dari Assinou o documento Sancionando a lei Daniel ao saber Que o rei tinha Assinado o decreto Foi para casa No andar de cima Havia uma janela Que dava para o lado De Jerusalém Três vezes ao dia Ele ali Se ajoelhava Para orar Orar e louvar O seu Deus Como sempre fazia Os tais indivíduos Correram lá E surpreenderam Daniel orando Fazendo preces A seu Deus E imediatamente Foram denunciá-lo Ao rei Ele era um jovem exemplar Mas por causa Da inveja Por causa do ciúme Eles arrumaram Um jeito de Acusar Daniel Por causa da inveja Por causa do ciúme Arrumaram um jeito De acusar Daniel Mas mesmo Em meio As calúnias Daniel Continuou Fazendo o que? Orando E louvando A Deus Você já foi Caluniado Alguma vez? Você já foi Humilhado Alguma vez? Já foi Talvez Muitas vezes Já foi Julgado Alguma vez Sem ter culpa? A palavra de Deus Diz Mateus Capítulo 5 Versículo 11 Quando vos Caluniares Vos julgarem E tudo mais E tal Alegrai-vos Porque a vossa Recompensa É certa Até vou pegar aqui Mateus capítulo 11 Capítulo 5 11 Deixa eu pegar aqui Na palavra Porque as vezes Nós paramos Nós temos que aprender Com os homens De Deus Com a palavra De Deus A não parar Nessas realidades Felizes Felizes Sois Vós 5 11 Quando vos injuriare E perseguire E mentindo Disserem todo o mal Contra vós Por causa de mim Alegrai-vos Alegrai-vos E exultai Porque é grande Vossa recompensa Nos céus Pois foi deste modo Que perseguiram Os profetas Que vieram Antes de vós Se você já foi Perseguido Já foi julgado Caluniado Por ser de Deus Como foi Sua resposta? Ou melhor Como está sendo A sua resposta? Daniel Continuou Naquilo que ele Acreditava Daniel Continuou Sendo fiel Ao seu Deus Continuou Acreditando Louvando E orando Ao seu Deus Diz aqui a palavra Que Daniel Orava Três vezes Ao dia Quantas vezes Você tem orado Ao dia? Sem rezado Por dia? Quantas vezes Você busca a Deus Durante o dia? Ou você tem Aquele costume De colocar Deus Em tudo aquilo Que você faz? De orar Com a sua vida? De estar lá Fazendo o trabalho Cotidiano Aquilo Nosso dia a dia Está fazendo Com amor Com dedicação Você também Está fazendo Uma oração De colocar Deus Nas pequenas coisas De contar Com a graça De Deus De acordar Já de manhã Dizer Senhor Conduz o meu dia Conduz a minha vida Bom dia Espírito Santo Direciona as minhas Atividades Cuida da minha família Cuida dos meus filhos Na realidade de hoje Precisamos cada vez mais Consagrar os nós Consagrar os nossos filhos A Deus A Virgem Maria A graça do Espírito Santo Daniel continuou Acreditando E confiando No seu Deus E aí diz aqui A palavra E ele continuou Fazendo suas orações Depois mais embaixo Três vezes ao dia Mesmo depois Eles tendo pedido Para ele parar Ele continuou Fazendo as suas orações Mesmo em meio A aprovação Mesmo em meio As dificuldades Ele continuou Fazendo as suas orações Nós desistimos Muito fácil Nosso caminhar de fé Nós desanimamos Muito fácil Nosso caminhar de fé Nós desanimamos Porque às vezes Somos criticados Às vezes Nosso lá pelo Ou às vezes Chamado atenção Lá no grupo de oração E às vezes Até o coordenador Tem até razão De chamar atenção De nos corrigir Mas como nós temos Dificuldade de ser corrigidos Sermos corrigidos Como nós temos dificuldade Agora eu enxergue Meu irmão Não está certo O que você está fazendo Não é por aqui Que você tem que caminhar Se você continuar Indo por esse lado Você vai se perder Às vezes nós saímos Da igreja Às vezes nós desistimos Viramos a cara Ficamos bravos com o padre Com isso Com aquilo Porque alguém Nos chamou atenção E às vezes Chamou atenção De forma injusta Às vezes Não era para ter Chamado atenção Daquele jeito Mas nós paramos Nas pessoas Nós paramos Muitas vezes Em nós mesmos Nossos pecados Nossos fracassos Paramos nos irmãos Hebreus capítulo 12 Versículo 2 Olhos fixos em Jesus O dia que eu tirar Os olhos de Jesus Eu vou desanimar Eu vou afundar Como Pedro Pedro começou a afundar Sabe por quê? Porque ele começou a andar Olhando para Jesus E ele começou a andar Olhando para Jesus Quando ele olhou para Nossa, olha aqui O Pedrão Andando sobre as águas Ele Tchum Foi para baixo Que tirou os olhos De Jesus O dia que você Tirar os olhos De Jesus E começar a colocar Os olhos Nas pessoas Nas situações Nos seus problemas Nos seus fracassos Você também vai começar A afundar Porque é ele Que nos sustenta É ele que nos coloca De pé É ele que faz Com que nós Aguentemos firme Mesmo que estivermos Talvez Sendo lançado Na cova dos eões O pior leão Que Deus Teve que enfrentar Foi dos seus traidores Aqueles que o entregaram O entregaram Para o rei Mas ele Continuou ali No combate Da oração Em qual cova Você se encontra hoje? Qual dificuldade Hoje você precisa enfrentar? Qual é o leão Que hoje Você precisa vencer? Talvez de uma doença? Talvez de uma vida De oração Que entrou Numa apatia E você não consegue Nem rezar mais Nem um terço? Nem uma dezena Do terço? Eu não tenho tempo É o grande problema De hoje, né? Eu não tenho tempo Desculpa De todos nós Que não temos tempo Para ser homem De Deus Para ser mulher De Deus Exige de nós Exige de nós Irmão e irmã A nossa confiança Está no Senhor Que fez o céu E a terra Nós cristãos Católicos Precisamos reagir Pela força Da oração Só vamos conseguir Vencer os leões Que precisamos enfrentar Que são lançados Nessas covas Todos os dias E tantas realidades Que o mundo Apresenta hoje Para nós Nós só vamos conseguir Vencer Pela força Da oração Se você não for Um homem de Deus Uma mulher de Deus Desista Só que rezar É combate Na oração Rezar Tem até uma vinhetinha Acho que na rádio Aqui canção nova Rezar Não é uma tarefa Fácil Fácil É Descer Ir para o inferno Vai rapidinho Fácil É empurrar Bêbado Na descida Dá uma empurradinha Num bêbado Para ver como ele vai Rola aqui só Isso é fácil Rezar Custa Muitas vezes Sem vontade Nenhuma Rezar Exige de nós Vire disciplina De acordar Mais cedo Muitas vezes Para ter o contato Com aquele que um dia Tocou a minha vida Aquele que um dia Me amou Aquele que um dia Marcou a minha vida A minha história Com o sacramento Do batismo Rezar Exige de mim Querer criar relacionamento Com o Deus Que me ama Rezar Exige de mim Dedicação Rezar É combate Você acha que o demônio Fica feliz Quando você começa a rezar? Você acha que o encardido Fica feliz Quando você pega um texto E começa a pedir a intenção Da Virgem Maria? Acha que o encardido Fica feliz Quando você vai Numa adoração Se coloca lá diante de Jesus E está lá diante De todo poderoso Deixando com que Jesus Toque a sua vida Deixando com que Jesus Te fortaleça? Você acha que o encardido Fica feliz Quando você pega a palavra De Deus Começa a ler a palavra? É lógico que não Por isso que rezar É combate Por isso que rezar Exige de nós Nem todo dia Nós temos vontade De rezar Tem dia Tem dia que a gente Dorme em cima Em cima da palavra Às vezes dá aquele sono A gente bate quase Com a cabeça na palavra Levanta Lava o rosto Retoma É assim a nossa vida Ser de Deus Não é para a gente fraca A gente mole Ser de Deus É para aqueles Que querem cada dia mais Se fortalecer Na sua palavra Recomeçar Mesmo que caia Mas recomece Na graça de Deus É preciso retomar Para que você possa Vencer o leão Talvez o leão De algum vício Ah, eu não consigo Vencer esse vício Você tem lutado Para vencer esse vício? Tem entregado a Deus Essa realidade? É o leão Que você precisa vencer hoje? É o leão Que está te abocanhando Todos os dias? Mas isso só é possível Com a graça de Deus Vida de oração E nós encerramos Vida de oração Exige disciplina Meu irmão Tem dia Que eu rezo Sem vontade nenhuma Não é sentimento Oração Não é sentimento Padre Eu parei de rezar Parei de ir ao grupo de oração Que eu não sinto nada Não estou te entendo Mais nada Não é sentimento Meu querido Minha querida Oração É dedicação É vida Disciplina É contato com aquele Que um dia Nos amou Na cruz Se entregou Para cada um de nós E não precisa mais Demonstrar mais nada Já demonstrou Todo o amor Por nós Em alguns momentos Nós sentimos Algumas coisas Em alguns momentos Mas a maioria Das vezes É aridez A maioria das vezes Nós sentimos Mas por amor Aquele que um dia Se entregou Por amor a nós Por amor a ele Agora O mínimo que eu posso Fazer É me colocar Na presença dele E dizer Senhor Eu estou aqui Para te amar O Senhor Estou aqui Me ama Senhor Que eu preciso de ti Não é ele Que precisa de nós Nós precisamos dele Temos que aprender Isso irmão Nós não rezamos Porque Deus Precisa de nós Lógico Ele quis contar Com o ser humano Continua querendo Mas é porque Nós precisamos dele Você precisa dele Disciplina Dedicação Doação Entrega Desejo De vida No Espírito Santo Pedir sempre Todos os dias Pedir ao Espírito Santo De Deus Espírito Santo Me ajuda Espírito Santo Nós vivemos Esse tempo do Espírito Espírito Santo Me ajuda Me ajuda Me ajuda a ser um homem melhor Me ajuda a ser uma mulher melhor Um filho melhor Me ajuda Espírito Santo Nós sozinhos Não conseguimos Vamos contar Com a graça Precisamos rezar Para ir vencendo Os leões A cada dia Vamos ficar em pé Para fazermos uma oração E que esta oração Nos ajude também Nesse dia A nós renovar Nossa confiança em Deus A nós retomar A voltar para Ele Deus te espera Meu irmão Minha irmã De braços abertos No dia de hoje Eu falo Você repete Levanta-me nesta tarde Levanta-me nesta tarde Por uma grande força Por uma grande força Por uma grande força Pela invocação da trindade Pela invocação da trindade Pela fé na tríade Pela fé na tríade Pela afirmação da unidade Pela afirmação da unidade Do Criador da criação Do Criador da criação Levanta-me nesta tarde Levanta-me nesta tarde Pela força do nascimento de Cristo Pela força do nascimento de Cristo Pela força da crucificação E do sepultamento Pela força da crucificação E do sepultamento Pela força da ressurreição E ascensão Pela força da ressurreição E ascensão Pela força da descida Para o julgamento final Pela força da descida Para o julgamento final Levanta-me nesta tarde Levanta-me nesta tarde Pela força do amor Dos querubins Pela força do amor Dos querubins Em obediência aos anjos. A serviço dos arcanjos. Pela esperança da ressurreição. E da recompensa. Pelas orações dos patriarcas. Pelas previsões dos profetas. Pela pregação dos apóstolos. Pela fé dos confessores. Pela inocência das virgens santas. Pelos atos dos bens aventurados. Levanto-me nesta tarde. Pela força do céu. Luz do sol. Clarão da lua. Esplendor do fogo. Presta do relâmpago. Presteza do vento. Profundeza dos mares. Firmeza da terra. Solidez da rocha. Solidez da rocha. Levanto-me nesta tarde. Levanto-me nesta tarde. Pela força de Deus a me empurrar. Pela força de Deus a me empurrar. Pela força de Deus a me amparar. Pela força de Deus a me amparar. Pela sabedoria de Deus a me guiar. Pela sabedoria de Deus a me guiar. Pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho. Pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho. Pelo ouvido de Deus a me escutar. Pelo ouvido de Deus a me escutar. pela palavra de Deus em mim falar, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus a minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hóstia de Deus que me salva, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo, conclamo hoje, tais forças, a me protegerem, contra o mal, contra qualquer força cruel, que ameaça o meu corpo e minha alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra a feitiço de bruxas e magos, contra os saberes que corrompem o corpo e a alma, Cristo guarde-me hoje, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber, e desfrutar a recompensa, Cristo comigo, Cristo a minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo a minha direita, Cristo a minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo a me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos, os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, muito obrigado Senhor, pela sua presença em minha vida, pela sua proteção, eu tomo posse Senhor nesta tarde, da sua proteção, da sua armadura, da sua armadura do cristal em minha vida, eu não estou só, o Senhor está comigo, neste combate, nesta luta, o Senhor luta comigo, o Senhor luta comigo, obrigado Jesus, bendito seja o teu nome, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, levanta o seu braço, isso, depois dessa belíssima oração, cantemos dando a nossa resposta, dizendo Senhor, eu quero ser teu, totalmente teu, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Canção Nova Play.com, assine já!